Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Victor E sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo do canal Então, galera, deixe seu gostei aí, galera E, gente, se inscreva aqui no canal, agora que é importante E, gente, logo com isso, os seus mitos já ativa as notificações Que é muito importante, e deixa seu like nesse vídeo Vão tentar bater nesse vídeo, 5 likes Então, eu conto com vocês, beleza? E, galera, no vídeo de hoje, gente, é... Mano, eu tô tentando mudar muito esse hábito de falar com muita galera Galera, 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 galera Mas não dá, beleza? E, galera, hoje eu tô aqui, mano, pra trazer um tutorial, galera Eu acho que vocês sabem, mas aqui no canal eu trouxe um vídeo É, que é... Mano, esqueci o nome do vídeo, é... O contador de... Conta... É... Mano, é contador... Deixa eu ver aqui, galera Se eu lembro, é contador de inscritos Ontem eu trouxe um tutorial Algumas pessoas gostaram bastante E hoje, galera, eu tô ensinando a vocês o contador de visualizações, galera Exatamente agora, contador de visualizações, beleza? Então, galera, eu tô deixando o link aqui na descrição Se vocês querem saber Então, galera, vamos lá entrar no link Eu vou me entrar aqui pra vocês verem como é que ele é Então, galera, primeiramente eu vou me entrar aqui Beleza? Ele é igual o contador de inscritos, galera Eu não tenho o que tirar Então, como vocês estão vendo, tem aqui, né, e tal Então, galera, vamos pesquisar uma... É tipo como se fosse um contador de inscritos Aqui, só que de visualizações Bom, vamos ver aqui, galera Vamos pesquisar um canal Vamos pesquisar Renato Garcia, galera Vamos ver as visualizações que conta, beleza? Então, vamos aqui clicar no canal dele, galera E vamos ver as visualizações que ele conta, né Vamos ver aqui Ele conta o like e o dislike, né Contando visualizações Tá carregando, né, galera Eu não sei porquê, mas Mano, eu nunca tenho esse aplicativo Um aplicativo super bom Que você pode ver o... É... Quantas visualizações que o youtuber ganha Porque normalmente, galera, você não vê visualizações ganhando Você não vê, galera Você só vê Se você for lá em sobre, né Mas você não vê subindo, ó Então, tá aqui, galera Como vocês podem ver aqui, o Renato Garcia tá com 12 milhões de inscritos Aparece E tem um vídeo dele que, ó Olha lá, ó Subiu a visualização, galera, ó Subiu Visualizações em tempo real Ele tá com 1 bilhão 1515.554.728 bilhões de visualizações Mano, é muita visualização E 1.8 milhões de likes 1.123 milhões de likes Eu acho que foi, tipo, em tempo, sei lá E outro B está preso em 0.23 Então, tipo assim, galera Pra nós É... Pra nós Aquele tempo de cima Tá preso, né Mas, mano Tá aí, ó Tá subindo cada tempo As visualizações Pra ele, né Ó Nóis milhões de comentários Beleza Agora vamos sair do aplicativo, galera E vamos para um outro Deixa eu colocar aqui pro meu Pra ver se o meu sobe, galera Ó Vamos colocar aqui Eu acho que o meu não subiu, galera Vamos colocar o meu aqui O meu logo de primeiro Já aparece, né Vamos ver É... Bom Ó, galera Mano Olha isso, rapaziada Bom Olha como que mostra Olha como que é, galera O... Mano Olha como é que é, galera Seguinte, ó Eu já fiz Duzentos e quinze comentários Beleza Só todos esses dias E eu já fiz Duzentos e vinte e oito Deslikes E eu fiz É... Zero deslikes Em tempo real Eu acho, né Então todos esses dias, galera Os likes Acumularam como Duzentos e vinte e oito likes Beleza Mano É muito like E eu trinta e nove Esquisto Cinquenta e três vídeos E duzentos e quinze comentários Eu consegui acumular Beleza Mano É uma coisa de louco, galera Olha isso, gente Que top, né Agora vamos para um próximo canal Aqui, galera Que eu vou ver Do canal do meu amigo FeedLikeBR Vamos ver, galera Quantos que o meu amigo FeedLikeBR Fez nesse tempo, né Vamos ver Esse aqui é o meu amigo Nossa, mano Pressou uns bagulho ali Vamos esperar carregar E ele vai mostrar Quantas visualizações E comentários E likes Ele fez Só esses dias Beleza Vamos ver aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Beleza, galera Ó Ele já fez dezoito K Que é no caso Dezoito mil Likes E duzentos E oito dislikes Né E, mano É O YouTube está preso em Sessenta mil E cento e noventa e um Visualizações Visualizações Temp 59 mil Sessenta e dezoito E trinta e dois K de comentário Beleza Então, mano Fih, você está vendo esse vídeo Cara Você está com sorte Então, eu vou fazer o seguinte Eu não vou finalizar Seja por aqui Seja por aqui Já deixa o like Se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Obrigado.